Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu trago todos os meses para vocês, falando a respeito de comportamento, a respeito de família, a respeito de dependência química e a respeito de codependência. Esses vídeos, os vídeos temáticos, digamos assim, são direcionados para a minha comunidade no Facebook que é o Grupo Terapêutico de Apoio ao Codependente, onde eu fiz uma proposta de todos os meses levar um tema que debateríamos, que meditaríamos sobre ele e tiraríamos dúvidas. Temas esses que eu achei relevante para que as pessoas que se sentem codependentes, que se encontram codependentes possam estar se desenvolvendo de uma melhor maneira, se autoconhecendo e se autotrabalhando. E em cima desses temas, a gente passa o mês falando, tirando dúvidas e tudo mais. Hoje quero pedir só um pouco de paciência para vocês, até porque estou um pouco rouco hoje, mas o meu compromisso, em primeiro lugar, que é trazer todo o início do mês um novo vídeo para vocês. Hoje eu quero falar especialmente para a minha comunidade, que é a comunidade que fala a respeito de codependência, que a gente já vem fazendo isso praticamente há quase um ano já. Tem uma boa turma lá, um pessoal que está já se desenvolvendo, está se entendendo, está começando a dar os primeiros passos. E hoje eu venho aqui trazendo um tema, que é um tema que vai ser muito importante para vocês aí da comunidade, e também para você que compartilha os meus vídeos, que prestigiam o meu trabalho. Hoje o tema será especificamente o poder pessoal. Isso mesmo, poder pessoal. Mas então, aí você pode estar perguntando, o que poder pessoal tem a ver com codependência? Na minha experiência, no meu ponto de vista, em todo o meu trabalho, no meu aprendizado de vida, obviamente, claro, eu trago para vocês novas maneiras de enxergar a vida. Porque, na verdade, a vida é a mesma. Desde os tempos imemoriáveis, até hoje, se a gente parar um pouco para observar, nós veremos que a vida tem a mesma dinâmica, o mesmo ritmo, e o que mudam são apenas os personagens, nós sendo esses personagens. Quando eu falo isso, eu venho trazendo uma nova visão a respeito dos mesmos problemas que a gente já vem enfrentando por vidas e vidas e vidas, por gerações e gerações. Então, às vezes, uma pequena mudança de como você observa aquele seu problema pode fazer toda a diferença para você. Então, hoje eu vou estar falando a respeito de poder pessoal. E esse poder pessoal vai influenciar diretamente para você que se considera codependente, para você que tem problema de baixa estima. Isso mesmo. A baixa estima, ela é derivada da... Uma das derivações da baixa estima é a falsa sensação de coitadismo que nós temos, de menos valia, de sermos menos do que outras pessoas, do que o mundo. E o poder pessoal, ele vai estar englobando isso. Então, se você quer entender um pouquinho mais como você consegue sair dessa sua codependência, como você consegue elevar a sua estima, para que chegue a um ponto em que você tenha uma autoestima suficiente para dar aquele salto que você está precisando dar na sua vida para poder sair dessa situação difícil que você está vivendo. Então, vamos começar aqui falando... Bom, tudo bem, estão aqui me falando nos bastidores. Se eu não vou dar os meus recados... Vamos deixar para dar os recados no final, né? Vamos começar logo o vídeo. O vídeo hoje é um vídeo bem bacana. Esse tema é um tema, assim, que eu poderia estar falando aqui por várias horas. É um tema fascinante. Eu mudei a minha vida quando eu entendi esse conceito de poder pessoal e eu quero trazer isso para vocês. Então, assistam o vídeo até o final. Tenha um pouquinho de paciência. O vídeo é um pouquinho longo, mas o que importa é a informação que você vai adquirir neste momento. Tá bom? Então, mente aberta para poder absorver o que eu estou falando. Nem tudo o que eu falo é 100% da verdade, mas, com certeza, é uma parte da verdade. Então, esteja aberto para você poder absorver essas novas informações que talvez possam fazer toda a diferença na sua vida. Tá bom? Vamos lá? Então, falando de poder pessoal hoje, o poder pessoal, ele é, ao mesmo tempo que ele é fácil de definir, ele tem uma certa complexidade, porque o poder pessoal, ele deriva de outros itens que você precisa agregar à sua pessoa para você poder ter esse poder. Quando eu falo em poder, eu não estou falando em poder de polícia, eu não estou falando em poder de reis e rainhas, eu não estou falando em poder sobre o outro, o poder dos políticos, o poder de infringir algo a terceiros. Claro, que em determinado momento na sua vida, quando você conseguir atingir um nível de poder determinado, você até acaba influenciando terceiros. Mas não é esse o foco. O foco hoje aqui é falar a respeito do poder pessoal, que é o verdadeiro poder, que é o poder que você exerce sobre si mesmo. Isso, exatamente. Você tem um poder dentro de você, e eu vou provar isso para você, que você pode transformar a sua vida. A partir de hoje, você pode decidir transformar a sua vida com esse poder que você tem. O poder que eu falo, ele é um poder que vem de conhecimento. Todo conhecimento, ele te dá poder. A ignorância, ela te enfraquece. A ignorância faz com que outros que tenham um maior entendimento, dominem você, te convençam de coisas que talvez você não ache agradável. Então, a primeira coisa que você deve observar é poder tem a ver com conhecimento. E aí eu te pergunto, o quanto você conhece a respeito de você mesmo e da sua própria vida? Eu até faço uma brincadeira de vez em quando, até nem tenho comentado isso muito, que é aquela velha música. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, ela vive naquele ritmo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas isso, isso é um meio que o sistema cria para tirar você do seu poder pessoal. Porque quando você permite que venha alguém e leve você, você vai no... vai da valsa, você dança conforme a música, você vai conforme a maré, você não está exercendo o seu poder pessoal. Tá? Então, o que eu quero falar é, primeiro ponto, é conhecimento. o que você está fazendo hoje para poder se conhecer? Quantos livros você está lendo? Quando foi a última vez que você leu um livro que falava a respeito de comportamento, do que você está passando, da sua dificuldade? Quando foi a última vez? Já parou para pensar nisso? Poder pessoal é derivado de todo o conhecimento que você tem. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder pessoal você tem. Até chegar o ponto que esse poder pessoal extrapola. Tá? E aí você começa a fazer a diferença na vida das pessoas. Mas vamos continuar. O poder pessoal, ele vai falar da sua complexidade pessoal. Ele, eu aqui acabei dividindo em algumas partes o tema, até para a gente ficar um pouco mais didático, porque o tema é bastante extenso. Então, eu vou estar falando a respeito de alguns detalhes. Tá? Eu dividi ele aqui em algumas partes. e espero que vocês acompanhem o meu raciocínio, tá? O poder pessoal, ele vem do conhecimento, primeiro, que você tem da sua capacidade como ser humano. Da sua capacidade de item integrante do universo. Já parou para se perguntar quem é você dentro do universo. Qual o seu papel no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu venho? Para onde eu vou? Pode parecer algumas perguntas básicas, aquelas coisas que dizem místicas, esotéricas, espirituais. Mas, quando você tenta contextualizar a sua vida, você começa começa a entender quem é você e qual seria ou é a sua capacidade dentro desse contexto que você se coloca. O segundo item que eu quero dizer para você aqui é se você não sabe qual é o seu papel no mundo, você não tem poder. Você não tem um meio de você mensurar as interações que você tem com as pessoas. Agora eu sou o patrão ou eu sou o empregado? Agora eu sou a esposa ou eu sou a amiga? Agora eu sou a mãe ou agora eu sou a tia? Isso tem que ficar bem claro e delimitado para você qual é o seu papel? Qual é o seu papel dentro da sua comunidade? qual é o seu papel dentro do seu país? Qual é o seu papel para a posteridade? Isso é uma coisa que você tem que trabalhar. Quem é você no mundo? Quando você começa a pensar que você não é ninguém você é um grão de areia no mar é claro que você vai se sentir totalmente desprovido de qualquer poder e aí você diria mas o que eu posso fazer se eu sou apenas um grão de areia no meio de um mar de uma imensidão então se você acha que um grão de areia não é nada eu quero fazer uma proposta para você eu queria que você calçasse aquele seu sapato que é um pouco mais apertado que todo mundo tem mas usa porque acha que é bonito então você pega esse seu sapato logo cedo de manhã você vai sair para trabalhar vai passear no shopping vai para 25 de março para quem gosta de essa badalação essa loucura pega esse seu sapato e coloca um grãozinho de areia dentro do seu sapato de manhã tá e anda com esse sapato o dia inteiro e aí você vai vir me dizer no final do dia quanto que tamanho ou qual a importância de um grão de areia dentro do contexto do seu dia tá deu pra pegar onde eu quero chegar então esse é o segundo ponto é colocar você dentro de um contexto dentro da sua família dentro da sociedade dentro do seu trabalho quem é quem quem é você quem você representa então você começa a criar um limite você começa a criar e a desenvolver uma personalidade construída algo que você não é porque é é porque você assim está determinando eu sou determinada pessoa eu sou importante para o universo eu sou importante para a minha família eu sou importante para a sociedade eu sou importante como eu disse no vídeo anterior eu sou importante para a sociedade porque eu não jogo o lixo na rua eu sou importante para a minha família porque eu dou bons exemplos eu sou importante para o meu trabalho porque eu sou um profissional competente honesto e digno está entendendo? você tem que se situar agora se você vai no deixa a vida me levar você nunca vai ter poder pessoal só para você ter uma noção o quanto o ser humano ele é poderoso o quanto o ser humano é capaz de coisas incríveis eu vou dar alguns exemplos aqui para você mas antes antes desse exemplo me ocorreu agora as pessoas se sentem muito culpadas por tudo é comum ah eu sinto culpa por isso eu sinto culpa por aquilo não se sinta culpado de nada até porque como eu sempre digo quando você nasceu quando você veio a este mundo você teoricamente era um papel em branco aí você chegou e foram colocando na sua cabeça uma forma de você entender o mundo e essa forma disseram para você que você não era capaz que você não era bom o suficiente que você precisava do outro que você nunca seria ninguém sozinho então são coisas que quando a gente chega é feita uma lavagem cerebral para que tire todo o nosso poder de ação porque aqueles que sabem disso que eu estou falando hoje e são pessoas não tão éticas assim elas sabem que se as pessoas não souberem o poder que tem elas podem ser manipuladas e aí é que reside todo esse controle e porque você hoje talvez acredite que não tenha poder algum de fazer nada mas hoje eu estou te dizendo o contrário então olha só só para você ter uma ideia a capacidade que você tem sem saber você não precisa fazer força para ter poder você não precisa fazer muito sacrifício para usar o que você já tem aí é que está você já tem poder você tem poder você só não usa você só não sabe que tem talvez entende? então só para dar um panorama muito geral muito geral do quanto você é poderoso e de que máquina a gente está falando que é o corpo humano deixa eu só falar um pouco sobre complexidade física complexidade física você sabia? quantas células tem o seu corpo? isso mesmo bom se você já não sabe o que é célula eu não vou explicar aqui você vai e pesquisa qual a importância da célula para o seu corpo mas supondo que você saiba o que é célula o seu corpo o nosso corpo o corpo de um adulto ele tem 10 trilhões de células 10 trilhões de células é muita célula a questão é não são apenas células são células são células especializadas em cada coisa onde em cada parte do corpo aquela célula se adaptou se modificou para ser o que ela é hoje então existem 10 trilhões de pequenos seres dentro de você exercendo um papel autônomo automático dentro do seu cérebro existem 80 bilhões de neurônios neurônios esses que são células cerebrais que fazem que fazem mais de 100 trilhões de conexões criando a sua capacidade de poder pensar poder agir poder tomar decisões poder ir e vir pela forma que você processa as informações dentro da sua cabeça e não é por aí não é só isso vamos lá você tem e é uma coisa que eu estou estudando atualmente é o sistema imunológico do corpo o sistema imunológico do corpo é algo tão fascinante mas tão fascinante que se a pessoa se alguém não acreditasse que o ser humano é divino não tem como dizer que não é quando ele estuda o sistema imunitário quando ele estuda o sistema imune do ser humano porque é algo tão perfeito é algo que se encaixa de uma maneira tão mágica dentro de você dentro de nós e tudo está acontecendo aí sem você perceber a troca química o equilíbrio das células das moléculas o equilíbrio o combate aos vírus às bactérias que está acontecendo nesse exato momento dentro de você é uma inteligência muito superior que está atuando aí dentro do seu universo físico a complexidade do ser humano ela é tão gigantesca que até é difícil explicar isso em poucas palavras quando você começa a entender que você é toda essa maravilha biológica todo esse potencial de vida que está acontecendo aí dentro de você não tem como não se maravilhar não tem como você não se sentir alguém especial porque talvez você quase nem precisa estar fazendo muita força para tudo isso estar acontecendo isso é a parte um vislumbre de uma parte biológica além de dizer que a mesma matéria que é feita o seu corpo que é feita o meu corpo e que é feito o corpo de todas as pessoas é a mesma matéria das estrelas do universo dos planetas somos feitos de átomos prótons nêutrons elétrons carbono temos o mesmo material das estrelas consegue começar a se situar o quanto que você é especial o quanto você foi trabalhado para ser quem você é mas vamos passar para uma outra parte que é a complexidade psíquica que o ser humano tem que você tem que eu tenho que todos nós temos nós temos um universo psíquico tão rico tão abundante tão poderoso que não temos nem a mínima ideia do que somos capazes de fazer fala-se fala-se que o ser humano só usa 10% da sua capacidade cerebral eu já cheguei a ler que esses 10% também não são 10% são apenas 3% e aí eu vou e digo para você que se for verdade isso mesmo e o ser humano utilizar apenas 3% da sua capacidade cerebral e já for capaz de fazer tudo o que nós já fazemos capazes de criar coisas maravilhosas capazes de descobrir partículas subatômicas capacidade de ir para outros planetas capacidades infinitas criações magníficas imagina o dia que pudermos usar 10 15 20% do que você já tem do que eu já tenho e que está aqui dentro aqui dentro mesmo dentro da sua cabeça existe tanta coisa que se você for pesquisar você pode fazer com o seu poder psíquico você vai ficar você não consegue nem imaginar do que você é capaz de fazer o ser humano quando eu falo em poder psíquico quando eu falo em capacidade intelectual eu estou falando que é o único ser que é capaz de criar algo a partir do nada coisa diferente dos animais coisa diferente das plantas o ser humano ele cria a partir do nada ele soluciona inúmeros problemas ele desenvolve complexas fórmulas matemáticas apenas com o poder do pensamento com o poder da criatividade quando você conseguir entender o quanto você pode transformar na sua vida quando você começar a entender o quanto você pode fazer você vai ver que mudar vai ser só uma questão de querer tá o ser humano ele progride o ser humano ele passa de geração em geração trazendo aperfeiçoamentos trazendo informações criando criando e criando que poder que nós temos o ser humano falando de um outro aspecto agora nós temos uma capacidade energética fenomenal isso mesmo energética o ser humano tem eletricidade o ser humano tem química o ser humano tem calor o ser humano tem magnetismo o ser humano tem dons de cura isso o ser humano não tem dons de cura você já deve ter ouvido falar nisso claro a capacidade energética do ser humano é algo fenomenal somos capazes de coisas maravilhosas você pode apenas com uma imposição de mãos transmitir energias para outras pessoas para objetos o ser humano ele emana energia você sabia você sabia que o seu coração pelo fato de estar batendo ele cria um campo eletromagnético magnético que se espalha ao seu redor por aproximadamente 3 metros isso mesmo isso não é esoterismo isso é ciência isso foi comprovado cientificamente quem quiser saber mais depois me pergunta eu posso pegar a fonte disso isso foi coisa que foi noticiado foi pesquisado até porque eles faziam pesquisas a respeito das ondas cerebrais e acabaram descobrindo que o coração também emite um magnetismo muito forte então isso sabendo disso você começa a entender porque a interação entre as pessoas às vezes é bastante complexa porque se eu estou perto de você o meu campo magnético está tocando no seu campo magnético e de alguma maneira eu estou te influenciando energeticamente e você está me influenciando energeticamente também pelo poder psíquico podemos influenciar as energias que possuímos dando-lhes uma qualidade que você pode estar usando ao seu bel prazer você sabia disso? esse é o poder que você tem que todos nós temos vou até fazer uma proposta para você para você que não acredita nisso que eu estou falando que o ser humano tem energia tem magnetismo faz um teste isso foi um teste que eu aprendi há mais de 20 anos atrás numa dessas aulas e desses cursos que eu vivo fazendo você pega você pega aí na sua casa duas maçãs por exemplo coloca uma do lado da outra e todo dia você vai lá e sobre uma maçã você faz uma imposição de mãos imaginando que você está transmitindo uma energia para essa maçã para outra maçã você não faz nada e aí você vai me dizer num período de 30 dias a 45 dias o que aconteceu com essa maçã que você aplicava essa energia e com aquela maçã que você simplesmente ignorou tá esse é um dos testes mais fáceis que a gente tem quando a gente fala a respeito de energia física e corporal então eu vou ainda muito mais além eu quero falar sobre a nossa complexidade espiritual exatamente somos corpo mente e espírito claro que eu teria que falar a respeito da nossa complexidade espiritual como seres humanos para quem conhece as histórias religiosas todos sabem que dizem que o ser humano é imagem e semelhança de Deus mas aí eu fico me perguntando se eu sou imagem e semelhança de Deus por que eu deveria ser uma porcaria por que eu deveria ser pouca coisa por que eu deveria ser uma pessoa ruim má se quem me fez é o melhor do melhor do melhor ele não faria uma porcaria faria já pensou nisso quando eu penso nisso eu falo eu sou tudo do bom e do melhor porque o melhor pintor não vai fazer o pior quadro o melhor escultor não vai fazer a pior escultura das mãos de um hábil marceneiro não sairá um móvel rústico então quando eu começo a pensar nisso eu falo meu Deus eu sou tudo de bom eu tenho que honrar eu tenho que honrar o teu nome porque tu que me fizeste você consegue pensar dessa forma você consegue imaginar todo esse potencial físico que você tem todo esse potencial psíquico que eu acabei de dizer e ainda teu pai e teu criador é Deus como que você pode não ser especial como que você não pode se sentir uma pessoa poderosa mas aí você pode estar pensando é mas me disseram que Deus é um Deus rancoroso Deus é um ser vingativo Deus é quer nossa humilhação perante ele pelo amor de Deus sai dessa sai dessa Deus não quer nada disso não Deus quer te ver bem Deus quer te ver feliz Deus quer te ver próspero saudável com uma família bonita que você seja alguém que contribua para que o mundo seja algo melhor sabe isso que eu acabei de dizer foram aquelas coisas que eu disse que colocaram na sua cabeça para te diminuir entendeu quando eu cheguei na conclusão que Deus estava dentro de mim eu falei eu preciso honrá-lo porque ele está dentro de mim quando Deus chegou e disse lá no paraíso tu é homem e reinará sobre todas as outras criaturas por que será que ele disse isso hein já parou para pensar então por que que ele não falou isso para o macaco por que que ele não falou isso para o cachorro não ele falou para nós seres humanos porque nós temos o poder sobre o mundo que nos cerca eu ainda vou um pouco mais longe tem uma teoria uma filosofia que eu gosto muito que é a filosofia cabalística que fala a respeito da criação e do ser humano onde em determinado momento da criação a luz emanou claro vou falar assim bem rapidamente por alto houve uma emanação da luz e essa emanação foi se dividindo 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 até chegar no ser humano então essa centelha divina essa centelha de luz somos nós somos pequenos deuses dentro do nosso mundo deuses esses com total poder para transformar a nossa vida e a partir do momento em que conseguimos transformar a nossa vida conseguimos também transformar o mundo ao nosso redor dizem até que os anjos tem inveja do ser humano porque o ser humano além do mais tem aquilo que chamam de livre-arbítrio coisa que os anjos não possuem está conseguindo entender o poder que o ser humano tem que você tem que eu tenho e que todos nós temos já já eu vou te falar o que isso tudo tem a ver com a codependência já já eu vou te dizer o que você pode fazer com tudo isso ou o que você vem fazendo na sua vida com isso tudo que você tem tá você vamos lá você sabia que mesmo sem você saber e sem você querer você já tá exercendo o poder na sua vida isso mesmo a questão é é que o poder que você tá exercendo na sua vida é um poder destrutivo é um poder que não tá funcionando é um poder que foi mal utilizado pela ignorância que você tinha até então da sua capacidade de realização para simplificar isso isso tudo que eu tô dizendo pra vocês o poder ele se resume em escolhas isso mesmo quando você escolhe na sua vida você está exercendo o seu poder dentro da sua vida eu adoro brincar de ter poder na minha vida quando eu escolho porque eu quero então porque existe a ação e existe a reação todas as vezes em que você reage ao mundo externo você não tem poder você perdeu o seu poder e todas as vezes pelo contrário todas as vezes em que você age dentro das situações na sua vida você exerce o seu poder perante o mundo lá fora pra quem é de São Paulo pra quem é da capital de São Paulo conhece o nosso metrô ou você que é de fora de São Paulo já deve ter ouvido falar no metrô de São Paulo aquela pequena quantidade de pessoas praça da Sé às 18 horas da tarde é um caos sobre-humano as leis da física naquele momento talvez não não funcionem e foi nesse ambiente mesmo que eu resolvi testar o meu poder pessoal claro porque uma época da minha vida eu trabalhava trabalhava numa empresa e tinha que pegar condição aquela coisa uma pessoa comum como qualquer um de vocês e eu tinha que estar lá no metrô da praça da Sé às 18 horas infelizmente e aí eu lá aqui nos meus pensamentos né o que que eu posso fazer pra enfrentar essa situação da minha vida que até então era uma situação problemática e exercer o meu poder dentro dessa loucura toda eu simplesmente eu mantinha a minha calma eu não entrava naquela rebuliço de pessoas aquela contaminação energética e mental e eu ia lá no meu canto me direcionando até a baia onde as pessoas se encontram pra entrar dentro do metrô e a brincadeira que eu fazia comigo mesmo dizendo pra mim que eu tinha todo o poder sobre aquela situação sobre todas aquelas pessoas sobre o sistema sobre o metrô era quando eu decidia eu escolhia ter um comportamento diferente de todos que estavam ali naquele momento então eu ficava parado ali na beira da linha né pra quem não sabe tem uma linha ali amarela e eu ficava ali eu era eu fazia de tudo pra chegar ali e ser o primeiro para o próximo trem claro tinha um mundo de gente atrás de mim e eu aqui na frente quando tava vindo a composição eu decidia eu escolhia se eu entraria naquele trem ou se eu não entraria naquele trem se eu achasse que aquele trem estava muito cheio eu simplesmente me afastava de lado e deixava as pessoas passarem até o trem novamente fechar as portas e eu me posicionar novamente como o primeiro e eu fiz isso por muitos e muitos anos tá e eu comecei a perceber que nenhuma multidão poderia me influenciar a partir do momento em que eu decidisse que eu escolheria como me comportar no trânsito quando eu escolho como agir eu tenho o poder sobre o trânsito sobre o congestionamento quando alguém vem me ofender eu posso parar pensar e agir baseado naquilo que eu pensei não na minha reação isso é poder pessoal é difícil claro que é difícil mas isso é treino isso é estudo isso é conscientização se você tá numa situação da sua vida que as pessoas estão te impondo coisas é porque você também está exercendo o seu poder de não exercer o poder que tem porque você exerce o seu poder pessoal até quando não escolhe porque quando você não escolhe você também tá escolhendo não escolher claro que isso tem as consequências que talvez hoje você está vendo acontecer na sua vida porque quando você não escolhe na sua vida com certeza outra pessoa vai escolher por você e aí provavelmente o que ela escolher não vai ser a melhor escolha para aquilo que você precisa tá então o poder ele reside na sua ação para você agir você precisa ter conhecimento para você ter conhecimento você tem que começar a pesquisar você tem que começar a ler você tem que começar a sei lá ver vídeos conversar conversar com as pessoas você tem que decidir e entender que você tem um poder e esse poder pode mudar o seu mundo ninguém tem o poder sobre você você que permite que o outro faça o que faça quando você diz ah mas é o outro que faz isso o outro só faz isso porque você permite porque você não escolhe ser diferente porque você não escolhe agir diferente o poder que você tem é magnífico você pode transformar o seu mundo você pode transformar o mundo com as decisões que você tomar com a ação que você fizer na sua vida muitas vezes você se encontra numa vida problemática porque até então você não sabia quais eram as melhores escolhas que deveria fazer você talvez foi levada a tomar as decisões que levou foi influenciada e por aí vai mas hoje eu estou aqui te dizendo que você pode mudar tudo isso você é uma pessoa especial você é uma pessoa magnífica você tem capacidades físicas intelectuais espirituais iguais a qualquer super pessoa que você achar que exista você só precisa decidir colocar o seu poder em prática o seu poder de escolher o seu poder de determinar na sua vida o que você quer para você ah mas eu não consigo sozinha tudo bem vai ler uns livros olha só vocês estão vendo aqui isso tudo é livro que eu leio a minha vida inteira está entendendo olha só opa caiu aqui está vivo conquistando o que você quer então teve uma época que eu não sabia também então falei puxa eu preciso conquistar coisas aí fui lá e comprei o livro conquistando o que você quer aí eu fui lá e li também o livro desperte o gigante interior Anthony Robbins esse cara eu sou uma fã dele entendeu meu esse livro aqui transformou minha vida outro livro transforme-se em quem você quer ser sabe então assim as vezes as pessoas acham que eu já nasci pronto eu sou igual a qualquer pessoa só que lá atrás eu decidi que eu ia ser a pessoa que ia determinar na minha vida pra onde eu queria ir eu não quero deixar a vida me levar eu não quero ir com a maré eu quero construir um barco e navegar na maré conforme eu quiser eu não quero dançar conforme a música toca eu quero eu mesmo ser o cantor que cantarei as minhas músicas você também pode fazer isso eu sei que você vai conseguir porque se você já está aqui assistindo esse vídeo é porque lá dentro de você existe algo gritando querendo sair daí de dentro esse seu potencial de pessoa que eu sei que você tem porque Deus colocou isso dentro de você lembra Deus mora dentro de você Deus está aqui e Ele quer se manifestar na sua vida Ele quer fazer Ele quer acontecer Deus é alegria é bondade é criatividade é tudo de bom cadê a tua fé a sua fé é aquela fé de dentro da igreja ou é a fé na vida eu sou uma pessoa que tenho muita fé mas eu tenho fé na vida eu fiz um formações e curso eu fiz um curso de artes naturais que nossa foi algo assim que me mostrou como nós podemos estar integrados com a natureza e fazemos parte desse mundo todo podendo sermos um só com o todo Deus está comigo e eu estou com Deus da mesma maneira que você está quando você abre os olhos todo dia de manhã Deus lhe dá bom dia e diz o que temos de bom para fazer hoje a sua vida só depende de você sua vida não depende do seu pai não depende da sua mãe sua vida não depende do seu marido dos seus filhos põe uma coisa na sua cabeça e isso foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás você nasceu só e vai morrer só por isso mesmo você precisa ser a sua melhor companhia nessa vida de passagem que você está tendo se você não fosse o melhor amigo nessa vida ninguém mais será as pessoas gostam de ajudar as pessoas ajudam mas ninguém vai morrer junto com você ninguém vai embora com você no caixão está entendendo? seja seu melhor amigo apaixone-se por você quando você morrer se tiver o outro lado que dizem que tem você vai ter que conviver com você mesmo então se apaixone-se agora por você mesmo ame-se da mesma maneira que você ama ou acha que ama essa outra pessoa que te trata mal porque quando você se amar de verdade você vai criar essa energia que eu estou dizendo que você é capaz de criar você cria uma energia essa energia emana de você e essa energia acaba atraindo coisas que você está criando você cria no seu mundo porque você é Deus agindo dentro de você tá bom? é um assunto muito longo é um assunto que dá pra gente ficar aqui falando falando tá mas é apenas um vídeo é apenas uma nova maneira de você encarar a sua personificação nesse mundo que a gente vive tá pensa nisso tudo que eu disse tá bom? vamos falar sobre isso lá na comunidade pessoal lá do grupo terapêutico de apoio ao codependente quer falar sobre isso? vamos lá abrir um tópico vamos falar você que está assistindo o vídeo quer falar a respeito? escreve aqui embaixo faça os seus comentários tem o nosso facebook que é o www.facebook.com barra conquistar objetivos tem o nosso canal de vídeos que é esse que você está assistindo inscreva-se no nosso canal dê um positivo compartilhe nas suas redes sociais você acha que essa mensagem que eu acabei de passar é importante? você acha que alguém que você conhece pode precisar ouvir essas palavras? legal compartilha com essa pessoa vai lá no whatsapp entra no youtube ou agora que você está assistindo vai lá coloca lá compartilhar lá em cima compartilha e coloca lá no seu whatsapp para a pessoa que você acha que precisa dessa mensagem vamos divulgar esse trabalho quanto mais o nosso canal crescer mais teremos visibilidade e quanto mais termos visibilidade o maior número de pessoas terá acesso a essas informações muito obrigado por assistir o vídeo muito obrigado a todos vocês que acreditam no meu trabalho que prestigiam o meu trabalho e mais uma vez agradeço aqui a oportunidade de estar compartilhando isso tudo com vocês obrigado a todos obrigado a Deus que Deus nos abençoe que nos dê muita saúde e muita prosperidade para continuarmos mais e mais um grande abraço até o próximo vídeo e aí E aí